Minha vida E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia E Jesus morreu por mim um dia Quantos sofrimentos Foi ferido também e humilhado Por amor ele sofreu calado Todos os momentos Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração É enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará a solução Queima Jesus Queima Queima toda amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca Toca fogo Do meu ser Do meu ser Do seu amor Me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços Nos seus abraços de poder Na realidade o que eu queria E ela nascer E ela nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração É enxugar as lágrimas É enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso E pra isso eu sei que só Jesus Dará a solução Então Queima Jesus Queima Queima toda amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca 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 fogo Do meu ser Do seu amor Me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Deixe a minha alma pura Deixe a minha alma pura Não vou me preocupar Não vou me preocupar Com as dificuldades Nem com a probabilidade Pois eu sei que eu vou conseguir Não vou me preocupar Com as circunstâncias Eu não vou dar importância Pois eu sei que eu vou conseguir Pois eu estou firmado na promessa E não há nada que impeça Quando esse Deus Quero abençoar A porta que ele fecha Ninguém abre E a porta que ele abre Ninguém pode fechar A porta que ele fecha Ninguém abre E a porta que ele abre Ninguém pode fechar Foi meu Deus Quem me prometeu Foi meu Deus Quem me prometeu Faça o tempo que passar Eu não vou me preocupar E minha bênção Eu vou receber Foi meu Deus Quem me prometeu Foi meu Deus Quem me prometeu Faça o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção Eu vou receber Quem sabe você pode estar aflito Há muito tempo tem pedido Mas a tua bênção Mas a tua bênção não chegou Mas quero te dizer Fique tranquilo Jesus é o seu amigo E ouvi o teu clamor Queremos que seja No nosso tempo Mas o tempo dele é perfeito Na hora certa vai te abençoar Pois ele não é homem Pois ele não é homem pra que minta E nem filho do homem pra que possa se arrepender Pois ele não é homem pra que minta E nem filho do homem pra que possa se arrepender Foi meu Deus Quem me prometeu 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 Faça o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção Eu vou receber Faça o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção Eu vou receber Eu não vou te ver Eu não vou te ver Eu não vou te ver No caminho Sua presença Sinto logo Ao transitar Já desci Vaste toda sombra Já tenho luz A luz bendita O amor Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim Morada permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador A sombra Cada noite se aproxima E nela o tentador Vai chegar Não Não me deixe Só no caminho Ajuda-me 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 Até chegar Fica Senhor Já se faz Já se faz tarde Já se faz tarde Fica Senhor Já se faz Já se faz Já se faz tarde Permanente Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Meu Salvador Amor 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 Eu comparo a vida de um homem sem Deus Uma folha seca caída no chão Quem vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste, tão cheio de dor Seus dias turbados, sem consolação Assim é a vida de um homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Quem vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas tão desanimado Meu viver tristonho, triste e solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra senão Assim vou cantando, almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensa sem parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois Ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Mas o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu 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 A palavra eu não mudo, que eu falei, acontecerá E porque entristece o teu coração Se a vitória é certa, passa o vento e chuva, mas chega o verão Quando Abraão clamou no altar, eu respondi Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo, lá desci Quando José foi vendido, encontrei Quando Josafá me invocou, entrei na guerra Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi Quando Josafá estava lutando, o sol parou Quando Israel se viu a vida, eu ouvi Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo Filho, nunca mudei Eu não mudo, eu não mudo Quantas vezes tua alma quer desesperar Dizendo o tempo da minha vitória nunca virá Cada tempo que passa A tua alma chora Tentando vencer, mas Deus manda dizer Sou o dono da glória Quando Abraão clamou no altar, eu respondi Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo, lá desci Quando Josafá foi vendido, eu achei Quando Josafá me invocou, entrei na guerra Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi Quando Josafá estava lutando, o sol parou Quando Israel se viu aflito, o mar abri Eu não mudo, eu não mudo Eu não mudo, eu não mudo Filho, nunca mudei Eu não mudo, alemão Eu não mudo, eu não mudo Porque choras assim Olha para mim, eu não mudo É chegado o momento Vou te responder Todo este silêncio Do tempo de prova Vai resplandecer Marque a hora E minutos também Meu relógio não para E na hora marcada Tua vitória vem Quando Abraão Clamou no altar, eu respondi Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo, lá desci Quando Josafá foi vendido, encontrei Quando Josafá me invocou, entrei na guerra Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi Quando Josafá me invocou, quando Josafá me invocou, eu não mudo Quando Israel se viu a frita, eu ouvi Porque choras assim, olha para mim, eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Filho, nunca mudei Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo É só glorificar que a vitória virá Eu não mudo É só glorificar que a vitória virá O meu nome é sempre É sempre É sempre Sempre será Pela manhã Eu acordo Eu acordo bem cedinho Eu acordo bem cedinho Pego a Bíblia e também ouvi o violão No horizonte O sol vem despontando E os pássaros cantando Fazendo festa no meu sertão É domingo É domingo Dia de adoração E eu pelo caminho cantarolando uma canção Quando da igreja vou me aproximando Ouço um grande barulho de glória a Deus Que linda um são Igreja simples Chão batido Caso humilde Mas ali nunca faltava O amor e a comunhão Hoje Hoje tudo está tão diferente Já não é como antigamente Que saudade dos irmãos Casinha velha Casinha velha Estrutura de madeira Cobertura de espeira Feita de barra e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Por ti tenho amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha Que já foi apedrejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha Sem calçada Sem garanda Casinha humilde Só saudades que restou Casinha velha Estrutura de madeira Cobertura de espeira Feita de barra e capim Pode ter algo mais bonito Pode ter algo mais bonito neste mundo Por ti tenho amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha Que já foi apedrejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha Casinha velha Sem calçada Sem garanda Casinha humilde Só saudades que restou Casinha velha Sem calçada Sem calçada Sem baranda Casinha humilde Só saudades que restou Só saudades que restou Com a sua vida Que palavras não podem me explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos Em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão garante Estou de novo aqui E quero o Teu poder Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo É bem melhor do que errar Perdoa-me E as vezes não consigo nem falar Provo as lágrimas Meus olhos vêm molhar Como sinal que Tu estás neste lugar Amém Amém Oh Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Sou eterno dependente Amém Porque comigo estarás Sofrer contigo É bem melhor do que errar Perdoa-me Perdoa-me Lugar Ainda que Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me 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 E as vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos vêm molhar Como sinal que Tu estás neste lugar Terce lugar Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com arpa nas mãos Ele temia o Senhor E cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que ele tocava Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde Alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder Ele pôde vencer o gigante Golias Todilhando a sua alma Todo mau espírito pra longe fugir Pois se louvas a Deus com franqueza Até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Em meia aos louvores Ele sempre está Louve o nome do Senhor Cante com amor Os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Através do cantico que ele te ensinou Pegue o instrumento seu E louve a Deus Como Davi louvou Toca menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo dos salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Têm a 一 Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder imenso, toda a sua dor Ele vai estar Ele vem te socorrer, tirar da solidão, desespero que não tem fim Vem te fazer vencer, dou-te tirar da dor, vou te fazer feliz Sei que não dá nada a passo, os pensamentos às vezes tem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder imenso, toda a sua dor Ele vai estar Ele vem te socorrer, tirar da solidão, desespero que não tem fim Vem te fazer vencer, dou-te tirar da dor, vou te fazer feliz Sei que não dá nada a passo, os pensamentos às vezes tem só pra te sufocar Assim por retornar ao passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com Ele Deus vai na frente garantindo uma vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque Ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou O tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dEle Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dEle Faz a morte vira vida Já tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Se apura do inimigo contra ti Se levantar Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Foi ungido, foi remido e separado Para vencer E reinar com Ele Deus vai na frente Garantindo a vitória Para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque Ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as vagas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte e vira vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dEle Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta deste chão Elohim El Shaddai E Adonai Adore o nome dEle Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Fazer-te um campeão E adore o nome dEle Sempre vou lembrar Sempre vou lembrar Da coragem, do amor Da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja do tempo de Paulo De Pedro e João Que enfrentavam a fúria de Roma Mas nunca negaram Sua fé de cristão É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouviu o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue Sob o sangue E tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus Reia viva Tua igreja de novo Faz a chama A terra neste povo Como foram os primeiros cristãos Começando em meu coração Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue E tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus Oh meu Deus Reviva 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 Tua igreja de novo Tua igreja de novo Então Tua igreja de novo Faz a chama Imagine um lugar Onde tudo é muito lindo Imagine um lugar Onde não haverá dor Nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você Voando com os anjos Imagine você Andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Imagine você Num corpo transformado Imagine você Falando com Abraão Isaac e Jacó Estaremos juntos lá Imagine você Recebendo uma coroa Recebendo uma coroa Não queria ir pra lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantarei Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo, santo é senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantarei Frente a frente com o pai Só cantando assim Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantarei Para sempre cantarei Pra sempre cantarei Pra sempre cantarei Deus, estou aqui Vem falar de mim Deus, eu já sofri Já chorei demais Deus, eu preciso do seu abraço Deus, pra aliviar o meu cansaço Deus, Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Deus amando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado Que desesperado Que desesperado implora E implora por salvação Deus, Deus me aceita de volta Deus me aceita de volta Que desesperado Que desesperado Que desesperado implora Por salvação 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 Eu vivi Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado Sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração Batia forte Como quem diz É o fim Pensei Tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus Foi Jesus O Carpinteiro Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Carpinteiro Foi Jesus O Carpinteiro O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Me deu Me deu Me deu Me deu Amém Quando Jesus voltar Que alegria será Vendo o céu se abrindo A igreja subindo Que lindo será Quando Jesus voltar Que alegria será Muito além do céu Cantarei aleluia Ao entrar lá no céu Quando Jesus voltar Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Quando Jesus voltar Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Quando Jesus voltar Que alegria será Vendo o céu se abrindo A igreja subindo Que lindo será Quando Jesus voltar Que alegria será Muito além do céu Muito além do céu Aleluia 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 Quando Jesus voltar Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Música Você já parou pra pensar O que vai ser de você Quando Jesus voltar Só Deus pode saber Você já parou pra ouvir O que diz o Senhor Aquele que nele crer Vitória vai receber Um dia vamos morar Na linda mansão de amor Lá não haverá mais planta E nem dor Não, não, não Lá não haverá mais planta E nem dor Eu vou cantar Cantar com nosso Senhor Eu vou cantar Cantar com nosso Senhor Eu vou morar Na linda mansão de amor Eu vou morar Na linda mansão de amor Quantas vezes Jesus falou Você não quis ouvir Desespero tomou conta A vida está por um ter Pare de sofrer Pare de sofrer Jesus ama você Levante tuas mãos Basta você querer Um dia vamos morar Um dia vamos morar Na linda mansão de amor Lá não haverá mais planta E nem dor Não, não, não Lá não haverá mais planta E nem dor Eu vou cantar Eu vou cantar Cantar com nosso Senhor Eu vou cantar Cantar com nosso Senhor Eu vou morar Na linda mansão de amor 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 Eu vou cantar agora A canção mais importante Da minha vida Nos momentos mais difíceis Foi quando veio a inspiração de Deus Eu compus para ele O que é vitória Irmãos amados Ele pode resolver O que é vitória É só pedir Sua graça O que é vitória Com o que é vitória 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 Vai chorando? Quer vitória? Quer vitória? Vai chorando Gê me chora Gê me chora Levanta a mão Essa mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando Ele chora Já é madrugada Eu aqui sozinho Pensando na vida Meio que desabafando Uma lágrima no rosto rolando E no meu peito um grande vazio Uma grande dor Sozinho eu e o violão A lua e esta canção É a maneira que eu encontrei Pra desabafar Já recebi o meu chamado E ainda estou aqui Mesmo nesse mundo há mil dias Com sonhos que mais parecem de ilusão Sonhos e opiniões Já cansei de ouvir Mas hoje ouvi algo Me fez repetir Deus usou um homem Que me disse assim Eu quero ouvir você Louvando para mim 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 Eu quero ouvir você Já é madrugada E eu aqui sozinho Pensando na vida Meio que desabafando Uma lágrima no rosto rolando E no meu peito um grande vazio Uma grande dor Sozinho eu e o violão A lua e esta canção É a maneira que eu encontrei Pra desabafar Já recebi o meu amor Já recebi o meu chamado Ainda estou aqui Peso nesse mundo há miludir Com sonhos que mais parecem de ilusão Conselhos e opiniões Já cansei de ouvir Mas hoje houve algo Que vai ser pra ti Deus usou um homem Que me disse assim Eu quero ouvir você Louvando para mim 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 Mesmo que não haja fruto na videira Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra e nem a erva cresça Há um Deus do céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim Eu louvarei seu nome Eu louvarei seu nome Eu louvarei seu nome Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor 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 Ele é rei Mesmo que o fruto da piqueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei a Ele na paz ou na guerra Louvarei Seu nome enquanto viver E quando aqui da terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é o meu Salvador Ele é o meu Salvador Ele é o meu Salvador Ele é rei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Sim, Ele é rei Ele é o meu Senhor É a fala do mundo É as pernas do coxo É a canção do surdo Na fome do pobre Ele é o pão Do carente necessitado Ele é a saída No frio do mendigo É a cama aquecida É a força do homem Na tentação Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele avala o inferno Em o nome do amor Ele cura Ele cura A lepra Perdoa Perdoa Pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem Quer viver Até o mar Lhe obedece Tempestade Passa Troca o sorriso Do rosto Sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono De glória Julgar as nações Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas De fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele avala o inferno Em o nome do amor Ele cura Ele cura A lepra Perdoa Pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem Quer viver Até o mar Lhe obedece Tempestade Passa Troca o sorriso Do rosto Sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono De glória Julgar as nações Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono De glória Julgar as nações Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei Por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer E nesse deserto Ele vai te tirar Águas cristalinas Irão transbordar Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores Vão se transformar As trevas e luz Pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você Basta você chamar Que vem te socorrer E nesse deserto E nesse deserto Espinhos e flores Espinhos e flores Vão se transformar As trevas e luz Pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair E desse labirinto Você vai sair Se eu tivesse asas Pra voar Se eu tivesse asas Pra voar Voar Voaria o encontro De Deus E quando eu chegasse lá Eu diria sim Jesus eu te amo demais E nunca vou te deixar Pois o amor que eu sinto Não dá pra explicar Não dá pra explicar Por isso eu te amo demais E nunca vou te deixar Esse amor é tão grande Dentro do meu coração Confesso não dá pra explicar Meu irmão Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Se eu tivesse asas Se eu tivesse asas Pra voar Voaria o encontro De Deus E quando eu chegasse lá Eu diria sim Jesus eu te amo demais E nunca vou te deixar Pois o amor que eu sinto Não dá pra explicar Por isso eu te amo demais E nunca vou te deixar Esse amor é tão grande Dentro do meu coração Confesso não dá pra explicar Meu irmão Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Se eu tivesse asas Pra voar E nunca mais vai deixar E nunca mais vai deixar E nunca mais vai deixar